Oi, gente, eu sou a Raquel Lacerda da Sua Casa Digital e agora a gente tá aqui. Barão de Jaguaripe, Ipanema, apartamentaço, 175 metros, tá? 175 contando com a varanda. Tá todo fechado em vidro, são duas vagas de garagem, três quartos, sendo que duas suítes. Todo em mármore Carrara. Vamos pro vídeo pra mostrar pra vocês. Gente, um por andar, tá? Aqui tá o hall, ele também botou o mármore aqui no hall. A sala é um belo de um L, tá? Você tem esse salão todo aqui que integra com a varanda. Tá todo com cortina de vidro. Vou andar pra cá, pro Arthur rodar, e vocês virem a outra parte da sala. Essa parte aqui integra com a cozinha, tá? A planta é uma planta circular. Precisa de alguns reparos no apartamento, porque ele tava alugado. Enfim, a pessoa quando saiu arrancou o armário, mas se você colocar um lugar não vai aparecer a falta do rodapé. Mas é pouca coisa, é mais pintura mesmo, tá? Tá todo preparado pra split, é só entrar com as máquinas. E a gente vem andando pra cá, o Arthur vai passar aqui e já vai entrar na primeira suíte, pra vocês terem, conhecerem, né? Essa primeira suíte. Vai, Tuto. Ah, para! Antes de entrar na suíte, a gente tem um lavabo. Ele tá repondo, tá? O mármore aqui. Tá fazendo um reparo no banheiro, mas ele tá até a cuba esculpida em mármore, tá, gente? E aí sim a gente entra aqui nessa primeira suíte. O banheiro da suíte tá logo aqui à minha direita. Mostra, Arthur, por favor. E pra cá o quarto, tá? Dá pra fazer um armário em L aqui. Até um closet mesmo. Um closet mais compacto, mas você consegue fazer nesse espaço aqui. E a parte de dormir, a cama fica pra cá. Aí ficou algumas coisas da outra pessoa que morava, como o lustre. Tem uns espelhos que precisam ser trocados porque eles estão desgastados. Mas enfim, é pouca coisa, tá? O apartamento é um apartamento novo, é um prédio novo. Tem uma configuração bacana. E esse quarto, essa suíte também tem acesso aqui a essa varanda. Então, em termos de decoração, se você pensar, como tem essa parte aqui, tá vendo? Isso aqui é um alumínio. Você consegue colocar um biombo aqui, fazer algum paisagismo aqui e deixar essa parte aqui da varanda bem privativa, verdadeiramente, pra suíte. Agora sim, vamos lá pra dentro que eu vou mostrar os outros dois. E agora, ó, corredor. O Arthur tá entrando de costas. A gente vai entrar agora na segunda suíte. Segunda suíte também, o apartamento, ele tem 175 metros, ele tem uma sala muito boa, tá? Os quartos, com decoração, você consegue... Eles não são enormes, mas são quartos confortáveis que dá pra você colocar uma quantidade boa de armário e, enfim, fazer uma configuração bacana. O que eu falei pra vocês que a pessoa tinha saído, tinha arrancado os armários e aí ficou sem a parte do rodapé. Enfim, se você vai ter que fazer armário, realmente não precisa. Caso você queira fazer uma outra configuração, é só completar com a pedra mesmo. E aqui tá o banheiro da suíte. Mostra, Arthur. Esse outro quarto aqui, gente, ó... A primeira suíte tá aqui, ó, minha esquerda, corredor pra sala aqui. E a gente entra nesse terceiro quarto. Ele é bem pequeno, tá? Se for quarto pra uma criança pequena, pra um bebê, tá tranquilo. Ou então você pode fazer aqui um belo de um home office. Super combina nesse espaço. Ele realmente é bem compacto, tá? Então eu tô mostrando isso e dando essas ideias porque você, às vezes, tá grávida, tem um bebê recém-nascido, uma criança pequenininha. Esse quarto consegue comportar essa criança até determinada idade. E a gente tem duas boas suítes aqui. E como hoje em dia todo mundo tá nessa ideia, né, tem muita gente trabalhando nesse sistema híbrido que tá em casa, precisa de um lugar, né, pra trabalho, uma estação de trabalho, dá pra fazer um belo de um home office aqui. E aí sim vou entrar com vocês pra cozinha, véi. Aqui na cozinha, aqui tá a entrada de serviço, tá? E aí você vem andando aqui. Aqui começa a bancada. A gente tem essa parede curva aqui, que ele botou umas pastilhas, enfim. A casa é bem clean, tá, gente? O apartamento ficou bem clean, o material que foi usado é um material bem claro. Depois eu vou pedir só pra fazer um corte do vídeo pra vocês olharem que esse mármore eles trouxeram da Itália mesmo. Então os rajados encaixam, eles coincidem, eles fazem um gráfico, fazem um desenho, entendeu? Na casa toda. Aqui provavelmente é o espaço da geladeira. Provavelmente não, é o espaço da geladeira. E aí ele vem com essa bancada em L, tá vendo? E ali encaixa o fogão de embutir. Mas isso também é uma coisa, uma configuração que você pode mudar. E olha esse espação aqui de cozinha. Ficou um espaço bem grande. Dá pra colocar uma mesa, dá pra você fazer, enfim. O que você quiser. Até te mudar essa configuração aqui. Trazer fogão, geladeira, dá pra botar uma side by side aqui. E enfim, elementos decorativos. Esse projeto não falta pra poder deixar esse apartamento de uma forma linda. E aqui atrás do Arthur tem a outra porta que dá pra sala. Ou seja, é uma planta circular. E o bacana é que toda a parte de serviço ficou bem isolada aqui. Passa, tutu. Tá vendo aqui a parte de serviço? É bom, tem um espaço bom de máquina. Uma bancada boa, tem armários e tem uma dependência completa. Aqui na minha direita, o que o Arthur já vai mostrar pra você. E o que é bacana é que você tem esse espaço aqui atrás. Eu não costumo mostrar a visão da área de serviço, mas acho que é importante. Porque os prédios têm um distanciamento bom. Então isso traz uma claridade muito boa. E traz uma circulação, insolação boa também. Pra essa parte aqui de serviço. Meus direitos estão batendo aqui no vidro, ó. Agora sim, vou esperar vocês lá na sala pra gente finalizar o vídeo, velho. Antes de finalizar o vídeo, eu quero só falar uma coisa pra vocês. Também tem um distanciamento bom aqui. Essas duas casas que tem aqui na frente, que faz esse buraco aqui na frente, elas são tombadas. Então não sobe prédio nenhum aqui na frente, tá? E a gente tá bem no quadrilátero de Ipanema. Maria Quitéria aqui e Joana Angélica aqui. Então a gente tá aqui no ponto de Ipanema, onde todo mundo quer, todo mundo busca. Chamado quadrilátero de Ipanema. Você que não é do Rio, só pra você entender. É uma das localizações mais buscadas em Ipanema. É essa aqui. Então, minha gente, vem conhecer esse apartamento. Liga pra gente, se inscreve no canal, deixa seu like. Manda um WhatsApp pra gente, agenda uma visita e vem conhecer. São duas vagas de garagem. O estado do apartamento tem algumas coisinhas pra fazer, mas são coisas poucas, não é obra pra fazer no apartamento, tá? Pisa perfeito, lindíssimo, é mármore, gente. Então é detalhe mesmo de corte de pintura, fazer os armários, colocar o ar no lugar e tá tudo certo, tá prontíssimo pra você entrar e morar. Então, meu melhor, muito obrigada e vambora pro próximo. Até amanhã, tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto